Mateus capítulo 24 E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo Dizem-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes Acautelai-vos, que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome, dizendo Eu sou Cristo E enganarão a muitos E ouvireis de guerras e de rumores de guerras Olhai, não vos assustei Porque é mistério que isso tudo aconteça Mas ainda não é o fim Porquanto se levantará nação contra nação E reino contra reino E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares E aí E aí E aí Obrigado.